Olá, já estamos no ar com o governo agora. A taxa de desemprego no Brasil caiu no primeiro trimestre, aliás, no trimestre encerrado em janeiro deste ano, uma queda de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em outubro. O país tem hoje 11,9 milhões de pessoas desocupadas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Segundo a pesquisa, o Brasil registra hoje 33,7 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada. O aumento ocorreu tanto em comparação ao trimestre anterior quanto ao mesmo período do ano passado. Em São Paulo, onde foi identificado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, o ministro da Saúde anunciou a antecipação da campanha contra a gripe para facilitar a identificação de possíveis casos da doença. A vacinação vai começar no dia 23 de março. A decisão foi anunciada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, após reunião em São Paulo com representantes do Centro de Contingenciamento do Covid-19. Serão 75 milhões de doses, um recorde que corresponde a 10% da produção mundial da vacina. A medida deve facilitar o diagnóstico do novo coronavírus. Na hora que o indivíduo, um mês depois, dois meses depois, se ele tem um quadro gripal e ele informa que foi vacinado, ele auxilia muito o raciocínio desse profissional para pensar na possibilidade de outras viroses que não aquelas que são cobertas pela vacina. A estratégia de enfrentamento ao coronavírus no Brasil vai ser diferente da que foi adotada pela China, que internou todos os pacientes. Quem não tiver agravamento da saúde vai se recuperar em casa. As autoridades reforçaram que não há motivo para pânico. Nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com a H1N1, vivemos isso com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo, então nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. O primeiro paciente com o vírus confirmado no Brasil está em quarentena domiciliar aqui em São Paulo. O Estado monitora ainda a esposa, além de outros casos suspeitos. Agora, o desafio das autoridades brasileiras é conter a propagação do vírus, que já chegou a 45 países. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Boletim. Tchau!